Salve galera, carregando na área Galera, hoje eu tô indo lá na feira de Osasco Feira aqui perto de casa, que é uns 20 minutinhos Vou pegar um ônibus ali embaixo Vamos ver se a gente acha o nosso relíquio lá hoje, beleza? Pra quem gosta desse conteúdo, não é inscrito Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like Vou dar uma força aí pros parceiros Olha o Zordi que não dormiu, vai dar uma olhadinha Vamos lá, bora Chegamos aqui na feira de Osasco Olha os mini-crack aí Chegamos ali o Isa, o Marcelo Também tem uns livros aqui Tapizeira, marca de antena Mar dos Monstros Bastante coisinha Olha aqui ó, esse aqui ó De fazer roupa aqui, como é que fala? Máquina de costura Máquina de costura, olha Top Tá quanto esse bonequinho aqui? O bonequinho tá quanto? 5 reais cada 5 reais cada É da coleção de 2014 Isso aí é em quarto mesmo Olha já há 6 anos aí, top hein Olha o teu bonequinho também A maquininha tá vinte 20 reais, muito bonito É só decoração Original Tá pedindo quanto, primo? Olha o Gui aí, ó E aí, né? Seu? Seu? Pedindo quanto aí, primo? Sem Sem? Você não tem o aparelho, as coisas não? Não, não tenho o cabelo pra carregar Tá bonitão, tá inteirão Tá bonitão, é original né? É só limpar só Tá limpadinha Sem zão, né? Sem zão Ó, tá ligado Ah, tá ligado Vamos colocar a pilha, mano Que aí se acender os caras já compram já A gente arrumar as pilhas Que os caras já pegam Não demorou Qual o seu nome? Wilson Olha o banquinho do Wilson aí, ó Vários brinquedinhos aí A partir de quanto, Wilson? 50 centavos cada um 50 centavos, ó Vários brinquedinhos Vai ter uns bonequinhos que é um pouquinho mais caro A partir de 10 reais, 7 reais Ó, 5 conto Bastante molequinhos, ó A partir de 50 centavos, galera Top, hein? Tem mais coisas aqui, ó Tem ferramenta também, ó Quem gosta de ferramenta Olha, tem uns bujãozinhos, ó Bolsa aí, bolsa pra pôr Bolsa Sapato, ó Bolsa, tem de tudo Tem a pano aqui agora Da hora É isso aí, mano Qual o seu nome? É... José Banquinho do José, ó É, o mais conhecido é como irmão Irmão? Aí, ó Bora as bolsas aí pra criançada Quando voltar a retornar as aulas aí Já tem bolsa Quanto que tá saindo a bolsa? Ah, a bolsa é 10 10? 10 reais? Ó, tem as máscaras também pra brincar aí, ó Homem-Aranha Tem corda Os brinquedinhos aqui, galera Aí também tem uns... Umas damas aí também Jogo de xadrez Tá saindo quanto esses daqui? Ah... Xadrez Saindo 6 6 reais E a dama? Tudo 6 6 também, né? Ó, tem uns carrinhos também Tudo embaladinho, bonitinho O carrinho é 7 7 reais, né? E as bonecas? As bonecas, 15, né? A LOL Aí, 15 reais também as bolsinhas, ó A guitarra? 5 A guitarra é 5 reais, galera E esses carrinhos aqui? Esse daí tá saindo Tá, galera, tudo na caixa, bonitinho 12 reais Vai ter um Star Wars, 8 reais Ó, vários Tem branco, verde, verde e preto Preto 8 reais Se levar dois, dois por 15? Mais Dois por 15, né? Chote do Neymar Aí sim, chote do Neymar, ó Quinzão Pra as mulheres ficar louco, ficar à vontade Aí, ó Ó, tá até pra mulher Vou levar pra mulher Tudo bem? Ó, é bom não levar pra ficar muito à vontade, né? Tem que passar a intenção Aí, aqui, tudo bem? Bom Tá saindo quanto aqui as roupas? 50 35 35 vestida? Sim 25 Aí, ó Ó, buscou aí, ó Comprou o chão do Neymar Aí já veio buscar a outra Aí, ó Opa Já tava aí vestida Ai, top, hein? Qual o seu nome? Idé Idé? Ó, banquinha do Idé, ó Várias ferramentas aí, ó Passarote que gosta das ferramentas Isso aqui é pra travar o carro, né? É Isso aqui tá saindo quanto? 50 Tá saindo 50 Mas dá pra dar outro ponto 50? Sim E isso aqui, pra dar uma peixeirada no pescoço do cabra? É doido 40 40 40 conta Tá, tem também tem uma soldinha aqui Essa soldinha aqui tá quanto? 25 25 Essa aqui é de 40 ampere Isso aqui é bom De playstation Desse transparente 20 reais 20 reais Fiozinho um pouquinho Jardim aqui Mas dá pra Prensimento Parece que tá bom 20 reais Vamos continuar aí, tá? Valia o preço de cada um? Valia o preço Ah, tá Mas é a parte de fora Por exemplo, se fosse aí vai 2, 5 Aí, galera Agora as brinquedinhas Tá meio gastinho Isso aqui é quanto? 2 reais 2 reais também? É que tá meio gastinho Bem gasto 2 reais Mas o preço aqui é variado, galera Controlinha aqui, ó Diferente Quanto esse controlinho? Isso aí tá 20 20 conta Pra dar fosta Bem legal, ó 20 pila USB Aparentemente tá bom Só o analógicozinho Tá meio Renzinho Tá bonitão, ó Aqui na feira também, ó Vocês estão gostando Da nota de 200 Conto Aqui já tem uma moeda De 400 réis, ó Aqui, ó 400 réis, ó Aí, ó Vocês aí gostando De uma notinha De 200 Que tem 400 réis, ó Ah, moleque Top, hein? Controlinha aqui do Xbox Meio judiado Tem que tirar umas pecinhas É Só pra tirar umas pecinhas Tem umas capinhas de celular Aqui é a banquinha Coisas boas e baratas Deixa eu mostrar aí, ó Coisas boas e baratas, ó Aí sim, meu Top, hein? Top de aracaju Racaquinho, não sei o que é isso aqui Vocês colocam no comentário o que é Quanto está saindo isso aqui? 25? Legal, ó Olha, ó Olha, ó Olha, moleque O café é muito grande, ó Olha as ferramentas É As ferramentas A guitarrinha do Guitarira Caraca Está saindo quanto? Tá boa Só está saindo o cabinho, né? Só está saindo o cabinho, né? Tá Já está saindo quanto? 5 mil e eu quanto 5 mil e eu quanto? 5 mil e eu quanto? 5 mil e eu quanto? Deixa eu ver aqui atrás, olha Gabriel que gosta Aqui, olha aí, Gabriel, ó A guitarrinha aí do Guitarira Mas não sei se é do Playstation Isso aqui Acho que é de Playstation, né? 50 mil e eu quanto De games só tem isso aqui, só? Não Pode Beleza 10 reais 10 reais? Isso aqui é o quê? É o soco É tudo bem Ah, Gabriel, oi? Isso aqui está saindo quanto? Quanto? 2 por 50 2 por 50? Bem bonito, hein? Mas pode abrir para eu ver? Bonito pra caramba, mano Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Esse aqui é duplo 4 por 50 Aí os 2 por 50, né? 2 por 50 4 por 50 De jogo você tem mais alguma coisa assim? Tipo, videogame, essas coisas? Eu tenho, mas eu não trouxe Porra Isso aí também Os dois Da DC também Top, hein, meu? Bonito, hein? Não sei se sabe Os dois, hein? 4 por 50 Vou mostrando aqui Eu tenho um canal no YouTube O Fabio Gamer Se quiser depois dar uma acompanhada lá Para os caras verem Aí começam a vir aqui pegar, cara Essas coisas Isso aqui tem um colega meu Que interessa, mas Para mim levar Vai ficar ruim Que eu não sei se ele vai pegar Mas é bem bonito, meu Olha Tóquio 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 Quanto vai tentar conta aí? Só tem mais 40 ele fez, né? Da hora Tá bem inteiro, mas A carcaça ali tá inteira DVD aí também funciona Só passa sem controle Mas tá aberto aqui Mas a carcaça tá inteira Mas tá pedindo 40 Então aqui não dá para ver o modelo Assim, a identificação do modelo Dá para saber que modelo que é Aí 40 reais é o mínimo, né, Pri? Oi? 40 é o mínimo, né? Qual é o seu propósito? Opa Opa, tranquilo Vou pegar ele aqui por 15 contas Só para ver se Se dá bom, galera 15 reais Vou levar Salve, galera Acabei de chegar em casa, galera Olha o Play 2 aí Como é que ficou Dei a limpada nele Dá um detalhezinho aqui, ó Mas aparentemente Tá bonito, galera, ó Vou ver se ele liga aqui Já deixei ele instalado, tá? Ó Acendi a luzinha Vamos ligar Se dá imagem Vou ligar aqui a imagem Beleza Vamos ver aqui se eu reconheço o controle Vamos ver aqui se tá A entradinha tá reconhecendo o controle Vou colocar aqui o controle do PS2 Aparentemente aqui não tá reconhecendo Eu não sei se o controle tá meio baqueado Mas liga, ó Deixa eu ver se eu consigo abrir a gaveta É, não tá abrindo Ele tá travado, né? Não sei se ele tá sem leitor também Ele... Não, assim, ligou, né? Mas eu vou mostrar pra vocês Como ele tá embaixo Deixa eu desligar aqui Eu achei que não ia tá pegando Não ia nem ligar, pra falar a verdade Pelo está Paguei R$15,00 nele Mas, ó Ele tá bonito demais, ó Tá muito bonito a carcaça Deixa eu afocar ele aqui, ó Só que embaixo Aí, eu vou tentar Meio úmido ainda Porque eu acabei de limpar Ó, ele tá sem os parafusos Ó Aí o rapaz falou que ele parou de pegar Que ele tentou abrir pra arrumar E não conseguiu Aí fechou e perdeu os parafusos, né? Aí eu falei Ah, vou arriscar, né? Pelo valor, né? Negociei com ele Tá pedindo para mim Paguei R$15,00, né? Mas, beleza Ligou, né, galera? É essa fracassada de hoje Lá na feira de Osasco A feira lá não tem muitos games Mas eu acho que Assim, ou aos poucos Vai começar a aparecer Então ela tinha parado De funcionar essa feira aí Agora voltou Então vamos ver se logo logo Começa a encher de games lá, galera Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Se inscreve no canal Ative o sininho Deixe o seu like Deixe o comentário lá também Para ajudar a gente, beleza? Vai dar um salve aí Para os canais parceiros aí Canal Dia 7 Games Shavu Jogos na Memória Rodrigo Guerreiro Alau Estamos todo mundo junto aí, galera Valeu Tudo de bom para vocês Fui Now the world Don't move To the beat of just one drone What might be right for you May not